A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder Mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. Juna. Agora não. Merda. Se abaixa. Vamos andando. Por aqui. Esperem. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O dito? Esqueça ele. Aqui embaixo. Ai! Garneceiros. Venha. Não podemos ajudar. Cuidado. Iba. Por aqui. Ande. Droga. Limparam a estrada. Se cruzarmos, vou acabar nos vendo. Vou arriscar. Espera. A carroça. Agora. Vamos. Mais guardas. Vamos pelos telhados. Vamos. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador. E pegar a espada de volta. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém. Alguém que não vai voltar. Hã? Por aqui. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru! Merda! Os malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou vasculhar a casa. Vão pagar por isso. Talvez sua katana esteja ali. Deve estar aqui. Mais cavaleiros. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa enxapas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Me encare, invasor! Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga! Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Olha, eu acho que estás encerrando. Não deixe ninguém. Não deixe ninguém. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem Isso é o que os mongóis vão pensar Mas dessa vez Eu ataco primeiro Espere até eu acabar com eles Eu vim pelo Lorde Shimura A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esse barulho? Não sei Os mongóis dispararam na praia A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Achis peri! Achis peri! Ei! Não para! Não dá pra recuar! Zipcigate, Milt! Tima! Tima!